Prazer em te conhecer Eu sou o Kavi e sou um arquiteto Você já viu o Palácio de Garrava com a Zazara antes? Eu me sacrifiquei tanto por ele O pessoal até achou que eu tinha enlouquecido É... eu acho que ninguém gasta sua grana toda em hobbies, né? Definitivamente ninguém deveria pedir dinheiro emprestado em momentos de impossibilidade Pois viver endividado é um horror Saca só! Assista e aprenda! Pode vir! Local limpo! Acho que dá pra melhorar em alguns lugares Hum... acho melhor terminar isso antes que chegue o prazo final Esse é o cliente? É... pera... Ah, é você!